Pois é, meu amigo, vamos lá de novo, mais uma vez, nova variante no mercado, a variante Omicron. Nossa senhora, vamos entender o que é isso daí. Essa notícia foi sugerida por Fugindo do Kid Bengala da Receita, Eu Comia Dilma, Tuba Hoffbar, Temer 2022, Esfregue Bem, Esfregue Muito Bem, Visite Taubaté e Ganhe Uma Multa no Radar, Kevin Araújo, Boneco Inflável do Peter de Sunguinha, Belo Horizonte, o próximo Ancapistão, Eu Acredito no Papai Noel do Ancapistão, Servidor Público do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou ter que falar aqui no YouTube dessa variante, você sabe a minha opinião sobre esses assuntos, você sabe que o YouTube não gosta da minha opinião sobre esses assuntos, então eu não vou poder falar aqui tudo que eu gostaria de falar sobre essa variante, mas eu vou falar algumas coisas aqui e conforme for eu faço um outro vídeo um pouco mais aberto lá no meu canal alternativo, o Opinion Free Market, que fica lá no Rumble, no Odyssey e no BitChute, né? Enfim, surgiu uma nova variante na África do Sul, mas a coisa mais impressionante dessa nova variante é o quanto as pessoas não sabem nada sobre ela, mas estão usando ela para colocar medo em todo mundo. Isso é impressionante mesmo. Olha que coisa, o que se sabe sobre a variante detectada na África do Sul? A variante tem o nome B.1.1.529 e tem 50 mutações e coisa e tal, né? E não se sabe se ela é mais perigosa ou transmissível. Pronto. Não sabe nada dela, na verdade. Ontem chegou a ser anunciada que ela seria a variante Ni, ou Nu, do alfabeto grego, lá pela OMS, mas depois eles decidiram usar a variante Omicron, do alfabeto grego, né? E, aliás, tem uma coisa muito curiosa nessa história aqui, que eu vou começar falando sobre isso. Olha aqui o alfabeto grego, né? Alfabeta, gama, delta, epsilon, zeta, tá, 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 aí vem Mu, Nu. Aí, olha só, curioso, né? Eles pularam a Nu e foram para Omicron. Por que eles não colocaram variante Xi, né? Hum, por que será que eles não usaram variante Xi, né? Podia desperdiçar uma letra do alfabeto grego, né? Que coisa. Será que é porque a OMS seria mandada por alguém? Hum, que coisa, né? Mas, enfim. Vamos lá ao fato da variante Omicron, né? Que deveria se chamar variante Xi. O pessoal tá falando aqui um monte de coisa, não, que é perigoso, que não sei o que lá, e coisa e tal. E pode ser pior, tem 50 mutações. Olha só, o fato de ter um monte de mutação não quer dizer que é pior, não, né? O negócio ainda tá botando aqui um gráfico aqui de pessoas contaminadas e coisa e tal. E aí mostrando como a variante dela aumentou muito, não sei o que lá, na África do Sul, muito rapidamente em relação à beta, à delta, que a delta já era mais transmissível. E aí aquela ali aumentou muito rápido. Sendo que, lembra, dados de contaminação são dados altamente suspeitos. E tem uma incerteza muito grande. Porque muita gente pega a doença e não faz teste, não é verificado. Então todos esses dados sobre contaminados é muito preliminar. É coisa muito simples. Então isso daqui não quer dizer absolutamente nada, nada, nada. Pior que isso, à medida que o tempo passa, os países fazem mais testes, eles estão fazendo mais testes. Então, no final das contas, esse efeito aqui pode ser muito mais o efeito da passagem do tempo, meramente, do que realmente significar alguma coisa em relação à nova variante que surgiu lá na África do Sul e coisa e tal. É impressionante. O impressionante desse negócio é isso. Ninguém sabe nada. Não sabe se nada, se esse negócio é perigoso. Pode não ser porcaria nenhuma. E no final das contas, já tem nego falando em fechar fronteira e não sei o que lá. Já estão querendo cancelar carnaval, querendo fechar tudo. Já está se falando em lockdown de novo. Olha que coisa. É aquilo que eu falei pra vocês, meu amigo. Esquece. Nunca mais você vai ter a sua liberdade de volta. Enquanto a população não protestar contra essas coisas, não der a louca igual lá na Austrália e na Áustria, onde o pessoal está protestando todo dia na rua contra essas medidas, não adianta. O governo gosta de controle, ele gosta de controlar a população. Pretexto. Ele arruma fácil. Ah, não. Surgiu uma nova variante. Ômicron. Xi. 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 Ômega. Sei lá o que. Já falaram que depois vão para as constelações do céu. Meu amigo, não tem moleza. O que eles querem é controlar você. E acabou. Uma vez que você cedeu o controle ao Estado, eles vão usar isso para sempre contra você. Pode até ser que agora, nesse momento, por exemplo, não tenha restrição aqui no Rio de Janeiro. Você acha que agora custa alguma coisa pro político proibir todo mundo sair de casa de novo? Obrigar todo mundo a usar máscara outra vez? Pois é. Eles fazem a hora que eles tiverem vontade. É só arrumar um pretexto. E repara o grau de pressão que fizeram esses dias aí. Um monte de gente noticiando e coisa e tal. Eu não queria nem falar dessa variante aqui no canal, mas todo mundo falando não tem jeito. Tem que falar dessa coisa também. A verdade é que isso é uma pressão muito grande que os governos estão aproveitando para impor medidas autoritárias sobre você. É realmente uma situação muito complicada. Bom, o que vai ser dessa variante no final das contas? Ninguém sabe. A verdade é essa. A única coisa que se sabe é a chance da vacina funcionar contra essa variante é muito pequena, né? Enfim. Aquele negócio que a gente não pode falar aqui, mas que eu converso lá no meu outro canal sobre, afinal, foi certa essa decisão de usar a vacinação para conter a variante, para conter uma pandemia? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.